Cara, sabe aquele jogo que tinha muito potencial, mas de repente ele morre e você não sabe o porquê? Bem, aqui a gente sabe, eu tô falando dessa vez do Blox Fruits Bem galera, não é segredo pra ninguém que atualmente o Blox tá meio abandonado, né? Considerando que ele era um jogo que pegava de 20 a 30 mil players ou até mesmo 40, 50 em época de atualização E atualmente tá pegando de 9 a 10 mil players, aí estourando 13 mil A gente tá vendo que a coisa não tá tão boa assim E bem, recentemente o Blox anda recebendo atualizações extremamente demoradas e fracas Tudo começou basicamente depois do update do novo mundo, o jogo começou a desandar lá, tá ligado? Acho que o update da Doug foi o mais legalzinho Mas depois, cara, o jogo realmente aí, infelizmente, cara, não, tá ligado? Depois de tudo isso o jogo realmente deu uma desandada sinistra, mano E esse vídeo aqui galera, não significa que o Blox realmente vai fechar, tá bom? Pra quem tá perguntando isso Esse vídeo aqui é pra dizer mais na verdade Que eu estou oficialmente saindo do Blox, tá ligado? Eu não vou fazer mais vídeo de Blox Eu já não faço, tá ligado? Eu mantenho muito tempo sem Blox no meu canal Eu atualmente tava postando um vídeo por mês de Blox Em respeito ao pessoal que curtia, tá ligado? Mas galera, eu vou oficialmente sair da comunidade do BloxFruits Eu não acho mais ela legal Eu acho ela bem ruim, na verdade É uma comunidade bem tóxica, se é que vocês me entendem Eles defendem o jogo a todo custo E é por causa dessa comunidade que o jogo morreu Saca? Eu fiz o dedos há um tempo atrás Querendo mudar o jogo, tá ligado? Não mudar o jogo, mas falando na verdade Pro pessoal da comunidade Que o jogo realmente tava indo pro mau caminho Só que ninguém quis ouvir Não ninguém, mas muita pouca gente quis ouvir E falaram que o jogo tava bom Que tava perfeito do jeito que tá atualmente E a gente sabe que não tá Até porque o jogo caiu absurdos Então se o jogo caiu, ele não tá tão bem, né amigos? Vamos ter a lógica básica aí Então, cara, pra mim, tá ligado? É o fim aqui do Blox Pro meu canal não vai ter mais Blox Você pode tentar achar aí no canal de outra pessoa Mas no meu, canal do CloudCloud Gamer, mano Não vai ter mais, cara Você não precisa vir aqui procurar Blox Que não vai ter, tá ligado? E eu queria também agradecer o jogo, tá ligado? Porque muita gente conheceu o meu canal pelo Blox Eu acho isso muito bacana O Blox ajudou muito o meu canal na época do auge dele Só que agora, cara, ele virou... É, tá ligado? Estragado Eu considero que teve três grandes jogos Que marcaram o meu canal até hoje Que foi o Rogol O Blox Fruits E o Shinobi Life 2, tá ligado? Pra mim são jogos que eu tenho mais apego Jogos que eu realmente olhei e falei Pô, mano Esses jogos mudaram muito, tá ligado? Minha vida é assim, parça Só que, mano Infelizmente hoje o Blox Mano, não tem nada de novo, tá ligado? Atualiza a cada mês E não traz nada, mano A última coisa foi aquele barco Tosquíssimo E uns itens nada a ver Bagulho de ectoplasma Tá ligado? Ele parou de ser um jogo de One Piece Há muito tempo, na minha opinião, tá ligado? Desde a penúltima atualização Que os caras Que eu falei que virou Mano, depois de Punk Hazard O jogo desandou Esse é o papo mesmo Tipo Já tava zoado em Punk Hazard Mas Punk Hazard Era até aceitável, tá ligado? Mas depois Viu uma bagunça Espada vorpal, mano Os bagulho nada a ver, tá ligado? Tanta coisa legal pros caras adicionarem Os caras colocam barco com ectoplasma Os caras colocam Mano, espada vorpal, tá ligado? Velho, o que que é isso, mano? O jogo, mano Tinha um potencial absurdo, cara Pra mim ele podia ser o melhor jogo do Roblox Se eles aproveitassem Porque a mecânica deles é boa O gráfico deles é bom É leve, é mobile É interessante A gameplay não é tão É ruim, é ruim Mas não é tão ruim assim, tá ligado? Mas cara, olha o que eles fizeram Parça, você tá entendendo? Que eles demoraram Olha Eles demoraram Quatro Fucking Meses Pra trazer uma atualização Pra fazer isso aqui Me desculpa Ok, me desculpa Mas Isso tá Ridículo de fail Aí você fala Cláudio, você não consegue fazer o melhor Eu consigo, sim Cara Tu me dá Uma hora E eu faço um barco melhor que esse daqui E eu principalmente que tô aprendendo a modelar agora Parça Olha isso Parça Os cara nem teve a capacidade De ajeitar o tamanho da textura Os cara não teve a capacidade De colocar a textura no tamanho certo Olha o tamanho Dessa Mano Olha o tamanho dessa tábua É Quilométrica A tábua é uma rua Cara Não existe barco com esse tanto de tábua Olha o tamanho dessa tábua Véi Mano Mano Olha que ridículo Olha o tamanho dessa tábua Olha isso aqui Parça Parece que tá em 120p Mano Não tem qualidade na tábua Se liga Olha, tá borrado Mano Tá borrado Olha, olha isso aqui Cara Não, não, não E olha esse Mano Olha esse Essa vela Parça Mano Cara Cara Que bagulho nojento Cara Olha isso aqui Tá muito mal feito Olha Não A textura tá toda Vocês conseguem ver? Que a textura tá Olha isso Olha que buga também Vocês tão vendo? Que a textura tá toda embaçada Tem alguns lugares que não tá Mas olha aqui O mastro é completa Não vem com esse papo de falar que é musgo E que é velho não É velho e mal feito É bem diferente Olha aqui Aqui ó Olha aqui Aqui a textura tá mais ou menos Não, tá ruim também Mas tá Cara Eu tô flutu Meu Deus Do céu Eu tô flutuando Cara Quando você vai fazer uma atualização de 4 meses Você espera que o bagulho seja ao mínimo decente Saca? Que o bagulho seja aceitável Mas cara Isso aqui tá Ridículo Foi mal O intuito do vídeo Era agradecer o game Mas isso daqui tá tão ridículo Que eu Foi mal Desculpa Eu tenho o máximo respeito pelo Blox Pra mim Na atualização do Novo Mundo Ele foi o melhor jogo do Roblox Na época Dessa época Mas cara Cara Não tem nem um timão aqui brother Como que alguém mexe o navio sem timão? Cara Mano Olha isso Cara Os cara Os cara Mano Os cara não se importa mais com o jogo deles Família Olha isso mano Como você Cara Olha isso Mano Como você olha isso E você vai falar pra mim Que esse jogo Ele ainda é bom Olha a textura Cara Tanto embaçado Olha esse prego mano Não Não Desculpa Desculpa Mas os cara fez o bagulho E fez mal feito A administração do Blox Cara Fala o que vocês quiserem Mas pra mim Eles Não tão nem aí mano Pra comunidade Eles tão nem aí pra quem joga Aqui dentro É a parte mais bem feitinha Lá fora Ridiculamente zoado Tá ligado? E cara Em 5 meses Confia em mim Confia em mim Eu tenho um amigo que é developer E eu tô começando Esse bagulho de developer De jogos E cara Dá pra fazer Muito Tá bom? Muito mais que isso aqui Em 5 meses De verdade Muito 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 Mano Em um mês Você faz muito mais Que esse barco Cara Tipo Tipo De verdade Muito Mais Mesmo Cara O barco ali fora Tá ridículo Tá bom? Os itens aqui Não são nada a ver Tem emissão de ectoplasma Aqui dentro Que que ectoplasma Tem a ver com o jogo De One Piece Cara E tipo Eles construíram muito terreno Pra nada mano Olha aqui Tipo Olha essa sala Ela é vazia Ela é tão vazia Que a minha câmera Ela não mostra A sala inteira Tá ligado? E a sala inteira Não tem nada Tem uns sofazinhos Com uns Um NPC aqui Tá ligado? Uns bagulho mano Nada a ver Cara Tipo Vocês tão entendendo Como isso tá ridiculamente Malfeito Tá ligado? Tipo Olha o tamanho dessa sala E não tem nada Eu não sei se tem Alguma quest aqui Tá ligado? Mas cara Sabe Os caras Os caras não tão nem mais ligando Pro jogo Então pra mim Eu acho que o Blox Vai acabar em breve Principalmente porque Tá vindo jogos como Grand Peace E a gente tá tendo Vários jogos bons aí Como por exemplo A gente teve recentemente O Snob Life Que destraçalhou o Blox Tá ligado? Mano O Snob Life Infinitamente Mano Mil vezes melhor Mil Mil Um milhão de vezes melhor O jogo bem feito Bonito Tá ligado? Mas só que não cara Os caras fez aqui Mano Eu fiquei muito indignado Aqui com aquele barco Mas é isso mano Os caras fez O jogo aqui Não ligam mais Eu acho que não ligam mais Eu não sei o que tá acontecendo Se você for falar Ah Klaus Mas você critica Mas não faz o jogo melhor Me dá um tempo aí Que vocês vão ver Cara Tá ligado? Meu Deus Não dá Não dá mano Mas é isso família A mensagem final desse vídeo aqui É que nunca mais vai ter Blox Assurto no meu canal Papo de nunca mais mesmo Nunca mais pretendo gravar esse jogo Nunca mais mesmo Nem se atualizar Nem se o dono vir me pedir pra gravar Eu não vou gravar Tá ligado? Até porque o dono pediu alguma coisa impossível É O suporte desse jogo é horrível Podre Tá ligado? É Então sei lá mano Pra mim Eu acho que o Blox Não tem muito tempo de vida Queria que tivesse Queria que eles tivessem tomado A melhor escolha Queriam que tivesse feito Do jeito certo Ouvido críticas Melhorado o jogo Seguindo a linha de One Piece Adicionado coisas Fizessem sentido Cara Isso daqui não é Trinder Bark Isso daqui é umas pedras aleatórias Num cemitério Tá ligado? Cara Isso daqui nem existe Mano No anime Tá ligado? A última coisa que adicionaram Razoavelmente decente Foi Punk Hatter Depois Cara Deu nisso aqui Eu não preciso mais falar nada aí Mano Mas é isso família Acabou o Blox 2 no canal Nunca mais trago E é isso manos Muito obrigado Por quem veio até aqui Quem curte o Blox Fruits Tá ligado? Se você viu esse vídeo até aqui Tu não quer me matar Por ter criticado o jogo Já aproveita Deixa aquele likeão Se inscreve no caso Se você não for inscrito Muito obrigado Pra quem me acompanha Aí desde sempre Desde a época do Blox Eu gosto muito de vocês Eu só não gosto mais do jogo E é isso aí manos Muito obrigado E até a próxima pessoal Valeu Falou e tchau Fui